Como definir metas financeiras realistas e alcançáveis? Definir metas financeiras é essencial para garantir o sucesso financeiro a longo prazo. No entanto, muitas pessoas lutam para estabelecer metas realistas e alcançáveis que possam orientar suas decisões e comportamentos financeiros. Neste vídeo, exploraremos algumas estratégias para ajudá-lo a definir metas financeiras realistas e alcançáveis que o ajudarão a alcançar seus objetivos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixarem o gostei e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos nessa! Um autoconhecimento financeiro O primeiro passo para definir metas financeiras realistas é entender sua situação financeira atual. Isso inclui avaliar sua renda, despesas, dívidas, ativos e passivos. Analisar seu histórico financeiro pode ajudá-lo a identificar padrões de gastos, áreas de desperdício e oportunidades de economia. Além disso, é importante ter clareza sobre seus valores, prioridades e objetivos de vida, pois suas metas financeiras devem estar alinhadas com esses aspectos. Dos estabelecimentos de objetivos SMART Um método eficaz para definir metas financeiras é utilizar o conceito de objetivos SMART. Específico, se pense que suas metas devem ser claras e específicas. Em vez de simplesmente dizer quero economizar dinheiro, seja específico sobre quanto você deseja economizar e em que período de tempo. Mensurável, mesuráveis suas metas devem ser mensuráveis, o que significa que você deve ser capaz de acompanhar o progresso e medir o sucesso. Defina critérios claros para determinar quando você atingiu sua meta. Alcançável, acheváveis suas metas devem ser desafiadoras, mas também alcançáveis. Considere seus recursos financeiros, habilidades e circunstâncias ao estabelecer metas realistas que estejam ao seu alcance. Relevante, relevãs suas metas devem ser relevantes e significativas para você. Elas devem estar alinhadas com seus valores, prioridades e objetivos de vida. Temporizável, time boom suas metas devem ter um prazo definido. Estabelecer uma data de vencimento cria um senso de urgência e ajuda a manter o foco e a disciplina. 3. Prioritatão de metas É importante reconhecer que você pode ter várias metas financeiras, algumas de curto prazo e outras de longo prazo. Ao priorizar suas metas, você pode concentrar seus esforços e recursos nas áreas que são mais importantes para você. Considere dividir suas metas em categorias, como emergências, pagamento de dívidas, poupança para aposentadoria, investimentos, educação e estilo de vida. Em seguida, determine qual é a prioridade mais alta e concentre-se nela antes de passar para as próximas. 4. Realismo e flexibilidade Embora seja importante definir metas desafiadoras, também é essencial ser realista sobre suas expectativas. Considere fatores como sua renda, despesas, dívidas e outros compromissos financeiros ao estabelecer metas. Se uma meta parecer muito difícil de alcançar, não hesite em ajustá-la para torná-la mais viável. Além disso, esteja preparado para revisar e ajustar suas metas conforme sua situação financeira e circunstâncias mudam ao longo do tempo. 5. Acompanhamento e revisão Definir metas financeiras não é apenas sobre estabelecer objetivos, mas também sobre acompanhar e revisar seu progresso regularmente. Reserve tempo regularmente para revisar suas metas, avaliar seu progresso e fazer ajustes conforme necessário. Mantenha-se motivado celebrando suas conquistas ao longo do caminho e aprendendo com os desafios e obstáculos que encontrar. Definir metas financeiras realistas e alcançáveis é uma parte fundamental do planejamento financeiro pessoal. Ao entender sua situação financeira, estabelecer objetivos SMART, priorizar metas, ser realista e flexível e acompanhar regularmente seu progresso, você estará no caminho certo para alcançar seus objetivos financeiros. Lembre-se de que o processo de definição de metas é dinâmico e pode exigir ajustes ao longo do tempo. Com determinação, disciplina e foco, você pode criar um futuro financeiro sólido e alcançar seus sonhos e aspirações. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, basta mandar a pergunta na seção de comentários abaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também se interessam por finanças. Muito obrigado por assistir e até a próxima!